Nerd, isso é tudo, os fãs de Jorge, eu sou o Ogro, sejam bem-vindos a mais uma análise. O nosso convidado de hoje é o Legacizinho, inclusive ele está aqui comigo, é o Legacizinho, Legolasinho, Legalzinho, tem vários nomes, né Legolas? Exatamente, e aí galera, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa, eu quis fazer, é a primeira vez que eu convido alguém pra fazer análise junto comigo, porque uma coisa é o meu olhar de analista, outra coisa é a cabeça de um jogador profissional, ele jogador profissional, você tá fazendo parte de qual time agora? Estou fazendo parte da Team Exilion, que é uma line espanhola, né, que agora tá recrutando players brasileiros pra fazer uma line de Warzone. E vocês treinam todo dia por volta de quantas horas? Todo dia em torno de 3 horas de tarde. Show, 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 e mais as lives, e mais os vídeos no YouTube, etc, né? É, exatamente, em live também eu treino, só que eu não treino com o time completo, eu geralmente chamo um sub ou algum amigo pra jogar, mas de tarde eu sempre treino com o time completo, o squad. Suavizeira, a gente tá assistindo aqui no Watch Together, eu vou despausar. Aqui o Legolas tá entrando no carrinho, o amigo dele, que é o Satã, pediu ajuda, né não, Legacy? Isso, ele pediu ajuda, eu soltei o Vant, já pego o carro com o Trophy, já vou ruxando pra cima dele, e ele falou que tinha um cara no prédio verde, que é o prédio que tá na frente dele, e eu já chego de Bruin, e simplesmente rasgo o cara, daí eu já, ele já tinha rasgado meu amigo e já tinha deitado ele, eu subo pra ajudar. E é isso. É isso aí, eu vi que você tá fazendo muito slide cancel, né, e você troca inclusive entre a Bruin, a MP5, a que que você deve isso? Cara, é que eu vim do Black Ops 2, Black Ops 2 que é um jogo que geralmente eu peguei a mania de trocar de arma, e então eu fiquei com essa mania por muito tempo, principalmente no COD, e então é uma mania que simplesmente eu fico o dia inteiro fazendo isso. Mas também os slide cancel, eu me familiarizei com essa mecânica do jogo, porque você consegue simplesmente correr mais rápido, né? E aí nessa parte, é uma dica muito importante pra vocês, nunca andem com o helicóptero em linha reta, cara, ou isso acontece, você pode ser rasgado no meio do nada. Sempre andem com o helicóptero em zigue-zague, porque se você andar com o helicóptero em zigue-zague, quando os caras tentam rasgar você, eles vão atirar na bunda do helicóptero, não vão atirar simplesmente na cabine onde você tá, ou seja, é uma dica aí. Ou do lado, ou você perde o colete, aí você já tem uma noção, né? O cara ali foi realmente uma vítima. Aí eu dei um cara. É, você tem posicionamento de terreno elevado, né? O que que isso influencia? Exatamente. Cara, influencia em tudo, cara. High ground é muito fácil pra você conseguir um head glitch, que é simplesmente você só bota a cabecinha pra fora e começa a rasgar os caras muito fácil. Então, você tira uma vantagem tremenda, muito grande sobre os caras, e geralmente você sempre vai ganhar as fights, e é praticamente isso. Boa. A gente começou o vídeo aqui a partir do momento que você tinha 9 kills, e aí você pegou o loadout. Esse loadout, você fala um pouquinho pra gente sobre ele? Bom, o loadout que eu tava usando é a Bruin, com os attachments... Ih, rapaz, pera aí. Padrão, praticamente, né? Só não tem acoplamento. A MP5... Então, o loadout... Ah. Eu tava usando a Bruin com os attachments padrões, pra rasgar de longe, né? O alcance de dano. E eu não tô usando acoplamento, porque no computador, no mau seclado, é muito fácil você rasgar. Os caras, tipo, controlam a recu... Tranquilo da Bruin. E de secundário, eu tô usando uma MP5, com empunhadura de comando e sem coronha, porque ela fica com uma mobilidade gigantesca, você consegue correr muito rápido com ela, ainda mais no slide cancel. Então, simplesmente, é muito fácil você correr com ela, ter mobilidade. E as vantagens? E, bom, as vantagens que eu tô usando é EOD, Massacre e Amplificado, que é porque eu tô usando duas armas... E você puxou o seu loadout, né? Duas armas pesadas logo no começo. E aqui que eu pontuei pra você, eu falei assim, cara, quadriciclo é bem arriscado, hein? Você assumiu o risco aqui por viajar uma longa distância usando o veículo mais aberto do jogo e mais perigoso. Aqui você faz o zig-zag que você aconselhou no helicóptero, mas você falou que não era tão perigoso assim. Por quê? Não é tão perigoso porque, geralmente, sempre quando eu consigo pegar uma caçada ou conseguir muito dinheiro, eu sempre solto um Advanced Wave, que é o Wave Avançado, que você aparece em tempo real todo mundo no mapa. E você já usou lá atrás, você sabia a localização de todo mundo, né? Exatamente. Eu gravei a localização de umas pessoas e consegui ruxar tranquilamente com o quadriciclo, porque eu marquei que não tinha ninguém ali naquela área. Então, aí, eu tava aproximando perto de Carry. Carry era um lugar que tinha pessoa marcada no mapa. E eu pensei, pô, eu vou descer um pouco antes. Porque se eu tiver equipado o ciclo em Carry, capaz os caras conseguirem me matar fácil. Então, eu fiquei meio que marcando pra ver se os caras ruxavam. Eu achei um carinha no meio do campo aberto, né? Exatamente, um miliante. E a Bruyne pra rasgar de longe é uma delícia, né? Ali na frente, a gente tem uma sequência de brigas. Eu vou pontuar pra galera, que eu achei muito interessante. O Legacyzinho, ele fica com a mira bem alta, né? O jogador, durante anos, é jogador de CS. Então, ele anda com a mira alta e ele acerta muito tiro na cabeça. O time to kill dele é bem baixo, né? Ele rasga os oponentes com facilidade. E a visão dele pra adquirir alvos é muito impressionante, né? Aqui, é claro que a qualidade do vídeo não ajuda tanto, né? Porque é um vídeo retirado de live. Então, a gente vê um pouco pixelado. É diferente do que o jogador vê no PC. E aqui, a gente tem outro aspecto também. Eles jogam splitados, né? Aqui é um duo contra trio. Ele tá com um colega só, que é o Satã, contra squads de três. Ele toma muita rasgada, pega cover, corre. E aí, o Satã, agora que tá vindo ajudar ele. Então, praticamente, essa última parte toda aí, com duas baixas, o Legacyzinho tava jogando sozinho contra um squad, né? Exatamente. E aí, meu amigo pediu ajuda e eu tava indo lá. Ele falou que tinha bastante squad. Que tinha mais de dois squads ali. E eu simplesmente fui ajudar ele. Só que acabou a bala da minha brunha. Ou seja, eu fui pela esquerda pra tentar pegar um close. Tentei dar uns tiros no cara, mas não deu muito certo. E simplesmente eu fui pra esquerda e tinha um carinha atrás da árvore. Isso eu chamei a atenção do Legalzinho, porque isso aqui é um potencial... É, tem um potencial grande de você ser rasgado. Já que... Nossa, aqui tomando um tiro das costas, ainda conseguiu uma baixa, pegar... Pegar cover, xingou. Mas... Quando você tem foco numa trocação, né? Você tem uma ameaça na sua frente. Geralmente você foca nela, você presta atenção. E eu achei muito legal no Legacyzinho que enquanto ele tava descendo ali, ele viu o oponente na esquerda dele embaixo e conseguiu trocar e rasgar. Então ele tem uma atenção mais difusa pra adquirir os alvos, o que é muito vantajoso pra ele. Agora é a hora da mira alta, hein? Exatamente. Como é que você aproxima essa briga aí? Bom, eu aproximo pela esquerda, pela muretinha que tem ali, né? Eu tava vendo que tinha uns caras dentro de carry, que tinham quase me matado antes. Ele tava subindo. Então eu dei um prefire nesse cara aí, porque eu sabia que ele ia botar a cara, porque meu amigo tava indo pela direita e tinha a visão dele. Ele não tinha o que fazer. Ou ele tentava dar um all-in em mim, ou ele tentava simplesmente aceitar a morte, né? Bom, aí eu taquei duas C4 pra finalizar o cara. E eu vi que tinha um cara na esquerda, meu amigo Delcal, que tinha um cara na esquerda. E ele rushou já, e eu peguei ele despercebido na árvore, com pixel muito fácil. Pra mim, porque foi um red clit pra ele, só que pra mim eu consegui ter a mira, eu consegui pegar ele fácil. Ele já tava virando na cabeça, né? Exatamente, tava virando na cabeça, consegui rasgar ele muito rápido, sem ele nem conseguir reagir. E é isso. Agora pela direita aqui, flanqueando, viu mais um... Ainda não. Chegou aqui a mascarazinha, né? E aí vocês observam como é que a mira do Legalzinho é alta, ó. Tá vendo? Vai direto na cabeça. Direto na cabeça. O cara é brabo. Mecânica dele impecável. Ô, Legalzinho, quem quiser acompanhar o seu trabalho na Twitch, qual canal que é? Meu canal na Twitch é LegacyZin, com Z1N no final. Qualquer coisa tá aí na descrição. E eu faço live todos os dias, das 8 da manhã, até geralmente meio-dia, ou até as 11. Todos os dias, de segunda a segunda, eu tô lá fazendo live. Tô de bola. Você tava falando que pra treinar a mira você usa o Kovacs, né? É, eu uso o Kovacs, treino praticamente 30 minutos por dia de Kovacs. Quantas horas você tem de Kovacs? Ao total, eu acho que eu tenho umas 700 horas de Kovacs. Ou seja, eu vou praticamente mais de 6 meses inteiros treinados. Todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia. Tirando o treino no jogo, né? Que eu treino com o meu time, treino pra dar uma aquecida contra a bot. E etc, né? Também treino dentro do game, no Warzone. Quando geralmente as partidas tão muito fáceis, eu geralmente treino bastante. Tipo, o trekking de longe, essas coisas. Tem pra rasgar todo mundo. Que eu achar pela frente. Também ajuda bastante, né? Porque quanto mais você conseguir treinar a tua mira ou teu trekking, mais você vai melhorar. Ficar afiado, né? Ficar afiado. Ficar afiado a mira, né? Exatamente. Mais uma vez pegando o veículo, você tem algumas peculiaridades, né? Tem algumas jogadas ali na frente de entrada em casinha. De predict. De flick. De você falar que entrou por uma porta e saiu pela outra pra distrair. De às vezes você toma tiro e fala, pô, os caras acham que eu tô rodando colete, mas na verdade eu tô flanqueando. Porque mesmo se eu tiver com meio colete, ainda consigo trocar e trocar muito bem. E já cansei de rasgar a squad com o flanco, correto? Exatamente, cara. Quanto mais elementos surpresos você conseguir dar nos inimigos, é muito mais fácil você ganhar a sua trocação. Então, geralmente quando você toma muito rasgo e o cara, ele geralmente vai 100% esperar que você tá recuando. Só que se você não tiver recuando... E vai vir reto pra cima do C, né? Se você for... É, ele vai vir reto e se você rasgar ele quando ele tiver vindo reto, isso é um elemento surpresa, cara. Isso ajuda muito as gameplays. Dá pra ver que durante as quedas você joga muito ruchado e você tem muita gunfight justamente pela sua movimentação, pelo seu posicionamento. E aí, tem muita gente que acompanha e tem dificuldade em ruchar justamente por essa coisa de flanco e etc, né? E aí se você puder, por exemplo, nos guiar um pouco sobre o pensamento, o que você pensa na hora de chegar num alvo. Tem algumas situações ali na frente que você vai poder ilustrar, você, por favor, faça isso, beleza? Ajuda muito. Ó, marcou uma caçadinha ali. Sempre no slide cancel. Slide cancel, corre MP5 na mão pra correr mais rápido. Eu alterno pra Bruin às vezes, porque... Sempre que eu tiver um alvo fácil na minha tela, que eu consigo enxergar rápido, eu consigo simplesmente mirar com a Bruin rápido. Em vez de eu trocar de arma e mirar com ela. E é isso. Praticamente eu rasgo todo mundo aí dos caras. Eu quase morro aí, com um dedinho de vida. Daí eu levanto e marco outro cara pro meu amigo. É, e aí você tá contra o sniper, né? É, contra o sniper. O que eu faço com o sniper, cara? Com o sniper, se eu acertar o primeiro tiro, o flint, que é o coice quando a mira dá, quando você toma um tiro. É muito alto, ou seja, se eu acertar entre dois tiros seguidos, o cara simplesmente já perdeu a trocação de sniper, ele não vai conseguir. Ele não consegue acertar mais. E essa marcação aí na moita? Você tava falando uma coisa interessante, né? É, exatamente. A marcação na moita, cara. Se vocês tem que marcar as moitas, cara. Porque marcação é muito fácil de pegar quando o cara tá dentro da moita. Porque moita não é um objeto. Moita é simplesmente uma coisa que tá no mapa. Ou seja, você consegue marcar todas as moitas que você conseguir. E se tiver um cara dentro da moita, ele vai pegar a marcação. E foi como você ganhou essa briga. Exatamente. Foi exatamente como você ganhou essa briga. Marquei o cara na moita, o cara tava deitado e eu consegui rasgar ele dentro da moita. Muito fácil. Boa. Aí essa coisa do flint que você falou. Essa Bruin, inclusive, é depois do nerf, né? Eu até te perguntei. É uma Bruin mais recente, já é aquela Bruin que perde eficiência após 26 metros. Não mais. Com alcance base de 41 metros, que era bastante forte. Então, se vocês acham que o legalzinho tá acertando o tiro, tá conseguindo as baixas porque a Bruin ainda tava forte demais, não é o caso. E aqui, aproximação à casa. Como é que você tá considerando isso? Tá vindo um pouco pelo lado, né? Sim, eu tô vendo pelo lado, sempre pegando cover. Tem uns tonéis aí que eu consigo pegar uma visão bem boa da janela. E eu consigo acabar rasgando um cara lá dentro. Meu amigo até derruba ele depois. Daí eu tento varar, mas não vara a casa, né? Até vara, eu acho que até vara. Só não pegou mesmo. É, exatamente. Pelo menos as de madeira eu tenho certeza que vara. Eu dou snipada? Aí tinha uns trofas e me aproximei com a MP5, né? E agora eu vou pra trás da casa, dou um pulizinho. Ver se não tem ninguém, não tinha ninguém. Tranquilo. Aí meu amigo fala pra eu pegar a visão. E o que eu percebi aí? Tinha uma casa do outro lado que ela tem uma sacada. Tem umas casas diferenciadas que tem uma sacada. E você consegue subir em cima da sacada antes de você pular da janela. Ou seja, o que eu pensei? Meu amigo pediu pra eu pegar a visão e eu pensei, eu vou subir em cima dessa casa. Vai que eu consigo pegar uma visão dessa casa na outra. Eu consigo deitar pelo menos um. Engenhoso, hein? Foi o que aconteceu. Olha só, safadão, ó. Aí, consegui rasgar um. Deitei. God demais. Daí meu amigo morreu por uma Origin. E daí eu ouvi o cara subindo. O que aconteceu? Nessa foi meio que uma surpresa. Porque eu vi que tinha um cara deitado. O que acontece? Ele simplesmente morre. Porque quando você tá deitado e você tá mirando no inimigo, o inimigo geralmente vai acertar sempre sua cabeça. Porque quando você tá deitado, a headbox da cabeça simplesmente fica maior. E essa varada aí, que é um spot manjado do Zé Casinha. E o seu colega ainda deu a cal. Falou, tá atrás da parede. Eu escutei aqui agora. Mas, mesmo se o seu amigo não tivesse dado a cal, é um lugar que vale a pena você dar meia dúzia de tiro. Só pra você sacar se tem um oponente lá, né? Exatamente, cara. Aí tem mais uma mecânica que eu falei do Flint. Só que eu fui meio que pego de surpresa, porque tinha três caras na janelinha, né? Os famosos Zé Casinha. E eu fui pego de surpresa, porque se eu conseguisse dar o Flint no cara, eu ia conseguir matar ele muito fácil. Só que eu acabei recuando, porque tinha três caras na janelinha. E aí os caras estavam me procurando na outra janela. Eu rasguei o cara e corri pra direita, atrás do Feno, né? Pra reposicionar. Eu corri atrás do outro Feno pra me reposicionar de novo. Eu ia avançar pra loja pra comprar meu amigo e tinha um carro chegando, cara. Aí os caras colocando a cabeça pra fora na janela. Eu rasguei em um, deitei. Eu já meio que atrasei os caras pra fazer alguma coisa, porque é do X-Trio isso daí que eu tô jogando. Exato. Ou seja, eu deitei em um e tem mais dois ainda, não é do X-Duo. Porque daí isso teria só um. E essa play que eu vou fazer é uma play muito ousada, cara. Porque como vocês podem ver, eu tô com 16 mil. E minha máscara acabou agora. O que eu fiz? Eu deito na loja, compro o meu parceiro, compro uma máscara de gás e compro um Vant. Eu solto o Vant pra pegar a posição. Vejo que tem uns caras da frente correndo, que estavam tentando me rasgar. Vejo que tem uns caras na casa da direita. E aí tem uma mecânica muito interessante. Quando o personagem faz a animação de tirar a máscara, e faz a animação de colocar a máscara, não conta como o tempo usado na máscara. Ou seja, você pode meio que resetar isso. E é muito fácil de você ganhar uns segundos a mais dentro do gás com essas máscaras. Se você estiver numa loja, é óbvio. Aí eu deitei dois. Pensei que tinha um terceiro, né? Porque é do X-Duo. Eu dei um pré-fire, eu não tinha ninguém. Meio que dei um clear. Dei uma olhada no banheiro pra ver se tinha alguém. Não tinha ninguém. E é isso. É uma aula. Isso aí é uma aula de Cod Warzone. É incrível o game sense que você tem, as dicas que você dá e outra. Quando você bate com dois oponentes na sua frente, você tem um reflexo de recuo e de proteção muito grande, né? Porque você já tá em desvantagem de começo do jogo, jogando trio versus... Jogando duo versus trio. Então você não quer. Você quer bater um versus um, colocar colete, bater um versus um, colocar colete, não é isso mesmo? Exatamente, cara. Sempre tentando pegar a gunfight de um V1. Porque, aliás, não é fácil ter dois bonecas atirando em você e você. Você é só uma pessoa com uma arma na mão. Então... Nossa senhora, calma. Dei uma engasgada aqui, caralho. Tudo bem, tudo bem. Só uma pessoa com uma arma na mão. Seu colega, o Satan, vai na caixinha. Você terminou a sua máscara de gás. E só deslizando aqui com a MP5. Agora não trocou pra Bruin, né? Que bom, porque você teria perdido sprint out time. Você teria perdido velocidade de movimento. A gente discutiu isso antes. Ele tem uma mania, né? De ficar trocando as armas. Mas trocar pra Bruin, pra fazer slide cancel, é ineficiente, né? E aqui você procura finalizar a play. São ainda 12 jogadores. Tem gente na casinha. Satan rasgou. O amigo pegou. Era o solo, né? Uhum. Então agora a gente tenta pegar uma visão. E a gente percebe que essa casa não tá safe. Ou seja, a gente tem que rushar pra algum canto. E a gente acabou rushando pra esquerda aqui. Porque a esquerda tá mais safe. E se tivesse um cara na casa de trás que eu tava, ele ia tá na janela. Porque eu tava vendo no minimapa que simplesmente só a janela ia ficar safe naquela casa. Então eu nem me preocupei. E eu acabei pegando um cara ali na maciota. Porque ele tava rushando de outros caras que ele tava tomando um tiro. Meu Deus, velho. E agora eu tomo um pau superi no cara. E se eles viram que eu tomei tiro desse cara, eu já corri pro flanco direto. Esse é o elemento surpresa que eu tava falando antes. Ele não rodou colete. Ele já foi flanquear. Sim, eu fui flanquear direto. Porque se você pegar o cara na surpresa, é muito mais fácil. E também ele tava dando tiro no meu amigo, mas meu amigo acabou matando. Então, é isso. E aqui só tem mais um meliante, né? Cês tão com cover, cês tão com posicionamento legal. A safe é... É... Suas. Sim, meu amigo avistou o cara no meio da moita parado. Matou ele fácil. E a gente pensou se tivesse dado clear em tudo atrás da gente, só podia sobrar a frente, né? Então os caras realmente estavam lá. E é isso. Aí um trekkingzinho. E acabou a partida. E é isso. E é isso. E é isso. É uma partida de 27 kills, ruchada, correria do começo ao fim. Meus parabéns pela aula de Code Warzone que você trouxe pra gente. É... Muita coisa que a gente muitas vezes releva, né? Por exemplo, o jogador de Code Warzone às vezes tem dificuldade em sentir quando uma área tá clear. Igual você falou assim, ah, aqui tá clear, aqui não tá clear. A gente percebeu que aqui tá safe e aqui não tá safe, né? Ah, aqui... Você consegue limpar, por exemplo, naquela hora que você saiu da casa branca. E você olhou pra casa do outro lado da rua e falou, você falou, eu dei um clearzinho. Você fez aquilo muito rápido, é coisa de dois segundos, né? O que um jogador que é menos experiente, ele fica desconfiado. Ele olha, aí você diz, ele não tem certeza, entendeu? Aí olha de novo e acaba perdendo tempo, né? Isso aí é experiência, não é legalzinho? Exatamente, cara. Quanto mais experiência você consegue com esse jogo, mais fácil vai conseguindo fluir as gameplays, cara. Tanto com clear, tanto como rush, quanto como noção de jogo. Tipo, o que fazer de certo, o que fazer de errado. E é isso. E aí eu tenho uma dica minha pra você que joga Code Warzone e você considera ruim, ou fala, pô, eu caio e só morro, eu não tenho uma boa mecânica. O Legacyzinho tem 700 horas só de treino mecânico, só de mira, só de mexer mouse pros esportes designados. Caras, é quantidade. Tudo que você faz todo dia, tudo que você treina o tempo inteiro, você fica bom. Essa noção, você não nasce com ela, você desenvolve com o tempo. Você desenvolve conversando e jogando com pessoas que têm essa noção. Você desenvolve treinando, entendeu? Procure parceiros que têm vontade de ensinar. Procure parceiros que têm essa visão adiantada e que queiram jogar junto. Caia mais vezes no Warzone, sem medo de, ah, o meu KD vai ficar ruim. Ah, o meu... Cara, não interessa. Tipo assim, o que que... É melhor você... O cara mais experiente não é o que tem... Sei lá, o cara que jogou 100 partidas e ganhou 100. Pra mim, eu prefiro ter no meu time o cara que tem duas mil derrotas, tá ligado? Que ele é o cara que, tipo, ele dá a cara a tapa, ele é persistente, ele tá ali treinando, ele tá, sabe? Muitas vezes esse cara é calejado. Você vê que, tipo, a pessoa não precisa ser mecanicamente impecável, mas ela é calejada. É calejada. Esse negócio do Legacyzinho de atirar através da parede ali na subida da casinha, de olhar na escada e ver o cara deitado e tomar bala e não morrer. Ali eu teria morrido. Quando eu vi o replay, eu falei assim, Legacy, esse tipo de cara é o cara que me mata. Porque eu subo babando, o cara tá abaixadinho, eu tenho dificuldade de vê-lo, porque o cara tá abaixado, é difícil, eu tomo bala e morro. Ele tomou bala, recuou na escada, voltou e varou o cara, porque ele sabia onde é que tava. Então é maravilhoso de assistir. Muito obrigado ao Legacyzinho, tamo junto. Seu trabalho tá aí pra todo mundo ver. Você já falou que tá fazendo sucesso nas streams, vai fazer mais ainda. Quer deixar um recado pra quem tá assistindo a partir de agora? Rapaziada, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, deixa aquele like nesse vídeo, porque o Ogrão merece tudo que ele tá conquistando. E se quiser dar uma ajuda lá na minha stream, entra lá, manda aquele follow. Se quiser conversar, tá lá no chat, eu respondo todo mundo. E é isso, muito obrigado, rapaziada. Análise completada pra vocês, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do Ogro e até a próxima.